Rápida apresentação do Instituto Transforma, basicamente é fundamental em quatro pilares. Um dos pilares é trazer um entendimento do que é o reino de Deus, da sua aplicação prática na sociedade contemporânea. Um segundo ponto é resgatar a cosmovisão bíblica ampla, abrangente. Entender o que a Bíblia nos ensina sobre a vida toda, da vida não apenas pessoal, mas da vida em sociedade. Será que a Bíblia tem fundamento para nos falar sobre a vida em sociedade, em comunidade? Um terceiro elemento é a compreensão do que significa discipular as nações. Esse é um termo pouco usado pela igreja, mas está na palavra. Vocês ouviram, não, a apresentação quando nós falamos sobre Jesus, nos indicando que devemos discipular as nações. O que significa isso na prática? E um outro ponto fundamental é entender a tarefa, então, da igreja como a igreja de Cristo, a igreja focada no reino, que ela é o principal instrumento, já como nós temos comentado, Bob Moffitt fala que a igreja é a administradora da agenda do reino de Deus. Vamos, então, a ver um slide agora, o seguinte slide. As trevas, então, têm invadido e controlado os diferentes aspectos da cultura, submetendo a filosofias mentirosas e estruturas de injustiça. Mas o Espírito de Deus está levantando uma nova geração de homens e mulheres que têm o mesmo Espírito de Neemias, Cedras de Jeremias, João Batista, Martinho Lutero, Wilberforce, Paulo e o Senhor Jesus Cristo, são os novos reformadores do século XXI, que arrebatarão o reino de Deus com violência, desculpe, essa palavra aparece em espanhol e em alguns textos também, mas significa que arrebatarão o reino com força, com determinação, e o manifestarão na terra. Então, os padrões desse reino serão manifestados tanto dentro como fora da igreja. O reino das trevas será confrontado por aqueles que têm um compromisso absoluto com a luz, a verdade, a justiça e também a beleza de Deus. Próximo slide. Alguma das matérias abordadas, isso são temas gerais. Os temas que serão tratados durante o ano são as dimensões do reino, a igreja como administradora da agenda do reino. Vamos a ter um entendimento da recuperação das áreas de influência na sociedade, a responsabilidade e caráter do líder reformador, estabelecendo projetos de semente de transformação, estabelecendo negócios do reino, escatologia apostólica, levando a ciência de volta aos fundamentos bíblicos, princípios que prosperam as nações, corrupção e cultura da cruz, a superioridade de Cristo, os dez mandamentos como fundamento sólido para uma sociedade livre, justa e próspera. As cosmovisões que estão em conflito, reconciliação de céus e terra, evangelismo do reino, intercessão profética e estratégica, liderança para o século XXI, influência do reino na educação, princípios bíblicos, de economia, governo, comunicações, família, etc. Os professores, alguns confirmados, alguns estão aí, alguns talvez não, Raul Jocheniano da Bolívia, Ricardo Rodrigues será o próximo, o próximo mês, Landa Coupe, Steven McDowell está lá, Vishal, mamaguardia da Índia, não temos certeza se ele conseguirá vir esse ano, vamos tentar, Héctor Torres, Joseph Matera aqui embaixo, Bob Moffitt e Michael Baer, na área dos negócios. Bom, o calendário anual, não é esse aí? Se vocês já viram, sexta-noite, sábado e domingo até meio-dia, 13 horas acadêmica a cada mês, em total de 130 horas durante o ano, um prático de seis meses de desenvolvimento, isso não se aplica ao pessoal do CIFAR, porque já tem outro tipo de prático, mas aqueles que não são do CIFAR, têm seis meses de desenvolvimento de projeto do reino. Pode ir ao próximo, as inscrições e tal, devem ser feitas pelo site, você vai receber, todos vocês já se inscreveram, entregaram sua folinha lá atrás? Se inscreveram, todo mundo se inscreveu? Então, você vai receber, não? Bom, quem não se inscreveu, deve se matricular então, com essa folinha, depois vai receber um e-mail, para que você faça a sua matrícula oficial, através do site. O site aparece aí, quase não se vê, institutotransforma.org. Então, nós vamos ver aqui, alguns pequenos vídeos, de alguns dos professores. Well, it is true, when Rodrigo invited me to come, I had no idea, what the institute was. Verdade, que quando Rodrigo me convidou pra vir, eu não tinha medo que era o instituto. So, he sent me the website, então ele me mandou, pensando nas nossas sessões hoje, amanhã e à noite, no domingo, vamos manter esse pensamento, sobre tudo o que a gente está falando. Se a nossa visão é muito pequena, então o nosso Deus é muito pequeno. Nós precisamos de um grande Deus, e de uma grande visão. Negócios como missão, é apenas uma área, onde Deus está transformando a sociedade. E o que eu quero fazer, é pensar, uma visão que inclui o negócio, como parte da missão de Deus transformando a missão. Então, o que eu quero fazer, é olhar sobre essas quatro pessoas. na outra noite, tinha oito pessoas, depois de dezesseis, e trinta e duas, e logo, tinha cento e cinquenta cristãos, novos convertidos, se reunindo no nosso apartamento, sexta-feira à noite, pra fazer isso que a gente fazia. O que eu quero dizer é que... O que eu quero dizer é que... eles passaram uma noite um pouco ruim, sabe? Foi o frio da noite, não é? O frio da noite. Ok. Não? Ok. Não sempre sai tudo como a gente planeja. Ok. Bom, pode imaginar que tínhamos aí, mais ou menos, um minuto de cada um deles, né? Sobre os temas centrais que eles vão ensinar, administrar durante esse ano. O Instituto também inclui uma leitura obrigatória mensal, uma prova, um exame, de oito, dez perguntas, cada final do mês, para vocês entregarem, em cada encontro, tem que entregar o exame, respondido. Obrigado. Obrigado. Esqueci. Ok. As... para aqueles que não fazem parte do Seifari, que estão nos assistindo, a mensalidade presencial, bom, online é 125 reais, eu acho que já falei isso, e o presencial em Curitiba, e aqui é de 180 reais. mas será um tempo de treinamento tremendo, uma benção, teremos, homens de Deus, que tem um reconhecimento, a nível mundial, em sua tarefa, de trazer de volta, a relevância cultural e social do Evangelho. então, nós queremos animá-los, para participar, a partir do próximo encontro, vocês que conhecem pessoas, nós temos polos online, em diferentes lugares, então, você pode encorajar essa pessoa, para, de repente, participar, em algum desses polos, online, que temos em diferentes cidades, se você conhecer mais, se você acha que deve participar, essa pessoa, ou até pode indicar, o começo de um polo online, na sua região, na sua igreja, na sua cidade, isso é possível, pode ser feito, a partir de abril, ou de maio, ou de junho, qualquer época do ano, as pessoas podem se começar, a matricular também, em qualquer época do ano, ok? Então, nós vamos a, continuar o tema, que nós estamos tratando, e aí